Na tarde desta quarta-feira, uma mulher foi detida em Nova Mamoré por transportar um quilo de cocaína preso em sua virilha. Conforme informações da Polícia Civil, a suspeita admitiu ter adquirido a droga na Bolívia e planejava entregá-la a uma pessoa em Porto Velho. O flagrante aconteceu na BR-421, enquanto a suspeita estava em um táxi. Na tentativa de despistar os policiais, aproveitando o clima frio dos últimos dias, ela vestiu várias camadas de roupa para poder encobrir a droga. Porém, durante a fiscalização, a suspeita demonstrou muito nervosismo e ansiedade, o que levou uma policial a realizar a revista, assim, encontrando as drogas ilícitas. Após o flagrante, a suspeita foi encaminhada à Polícia Federal e agora está sob custódia, aguardando as providências da Justiça.